O que você faz com a ter que ter? Você também vai ter o linfetema também ou não? Faz com o fico inteiro. O fico inteiro. O linfetema é um problema dificílimo dentro da medicina. Não há tratamento. O linfato é o tamanho dele, é um filho de cabelo. Então não há cirurgia, não há nada que restaure o infarto, não há nada que o cabelo. Vamos tirar então, aqui lá, então espera aí. Turma, parabéns para vocês, tudo de bom, boa formatura. Eu vou empaixar. Pode falando, pode falando, só não pode falar mal. Só um pouquinho, o doutor vai empaixar a perna de uma aluna que torceu o pé. Olha a pose, olha a pose. Está com bola toda, olha ele. Olha aqui, Paula. Bom dia. Filma, você filmou. Melhor de um no nosso. Melhor de um no nosso. Melhor de um no nosso. Obrigado. 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 Obrigado.